Garantir a qualidade dos serviços prestados pelas empresas de energia elétrica. Uma medida provisória define de que maneira o governo pode intervir nas concessões que não oferecerem um serviço eficiente ao consumidor. A medida provisória disciplina o processo de intervenção nas concessões de serviço público de energia elétrica. Esta intervenção poderá ser feita pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, nos casos em que houver má gestão e prestação ineficiente do serviço. Nós não temos a intenção de ferir contratos. O Brasil tem uma tradição, que é do respeito aos contratos elaborados. Porém, neste caso, o de que se cuida é de garantir a segurança do fornecimento de energia a todos os consumidores brasileiros. O Estado tem o dever, portanto, de zelar pelo funcionamento adequado de todo esse sistema. O prazo da intervenção será de um ano, podendo ser prorrogado a critério da ANEEL. A agência deverá instaurar um processo administrativo para comprovar as causas da intervenção e apurar responsabilidades. Os acionistas da concessionária de energia sob intervenção terão prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação e correção das falhas. Os próprios gestores são, por conta dessa má gestão, passíveis de responsabilização patrimonial para garantir a sanidade, a saúde, não só a saúde econômica da empresa, mas o que é o principal? A saúde do serviço público prestado à população. Após o processo de intervenção, caso as falhas não sejam corrigidas, a concessão poderá ser extinta. A nova regulamentação também permite a contratação temporária de funcionários para garantir a prestação do serviço até que seja realizado um leilão ou a concorrência para uma nova concessão do serviço. Acesse o serviço público prestado à população do serviço público prestado à população